O Residencial Renascença é um dos empreendimentos mais potenciais e condomínios-clube do bairro do Bancários. Quem vai nos explicar todos os detalhes, sucesso de venda, fase construtiva, é Marcos Rick, que é gerente de vendas da Shopping Móveis do bairro do Bancários. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os espectadores do Master Imóveis. Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso produto, que é um completo sucesso de vendas e que agora recebe ainda mais aceitação por parte de todo o público da nossa cidade. Com duas torres totalmente vendidas, uma terceira torre já lançada com praticamente 80% de suas unidades comercializadas. E agora aponta para mais uma quarta torre com a sua aceitação. O Bairro dos Bancários há muito já merecia obras dessa maneira. A procura, o crescimento do bairro, a maturidade do nosso consumidor. E a ideia foi muito bem vista e muito bem recebida, onde nós pudemos reunir aqui todos os atributos que mais interessariam para aquele pessoal que desejava ou necessitava morar ou investir na nossa região sul. Não poupamos esforços para você chegar aqui e encontrar a atmosfera, encontrar o clima, encontrar a estrutura ideal para realizar o seu plano de vida, seu plano de investimento e satisfazer a todas as suas realizações. Nesta fase da obra, nós contamos agora com apenas apartamentos de três quartos. São apartamentos com 78 metros de área, sala para dois ambientes com varanda, dependência completa de empregada com banheiro e duas vagas na garagem. São apenas quatro apartamentos por andar em cada torre e cada torre com 25 andares. Nós não poupamos aqui esforços para satisfazer as suas necessidades e a sua realização. Cada torre é literalmente autônoma dentro de um condomínio coletivo. Cada torre possuirá o seu espaço de administração e para o síndico. Cada torre possuirá o seu próprio salão de festas. E todas as torres pós-construídas, todos os seus residentes se encontrarão na nossa área de lazer coletiva, com a maior área de lazer hoje da região sul à sua disposição. Achou pouco? Deseja mais espaço para divertimento? Nós ainda vamos oferecer baterias de churrasqueiras. Não vamos oferecer apenas uma, não. Nós temos um bloco inteiro de churrasqueiras à disposição dos nossos consumidores, à disposição dos nossos residentes, para que sejam reservadas e utilizadas individualmente ou coletivamente por quem tiver interesse. É entretenimento infantil, é entretenimento juvenil e entretenimento adulto para você que deseja residir no nosso produto. A marca registrada da Ecomarx hoje na nossa cidade é justamente construir com alto padrão de acabamento, oferecer soluções completas. Venha degustar o seu apartamento e já receba as áreas comuns totalmente equipadas e funcionais. Há exemplos dos outros sucessos de venda, como os condomínios do Cidade dos Bosques, do Bosque das Gamileiras e das Orquídeas, do Bosque de Intermares e de vários outros lançamentos que a Ecomarx, juntamente com a Capuche, no estado do Rio Grande do Norte, já fizeram a entrega efetiva desse produto. Valência Residencial é um empreendimento aqui próximo de tudo, no bairro dos estados. A equilíbrio construtora está fazendo com que você tenha um diferencial construtivo. Quem vai nos explicar é o coordenador de obras, Coelho Júnior, que vai dizer todos os detalhes. Bom dia. Bom dia, Romulo. Bom dia aos telespectadores. O Valência Residencial é um empreendimento da Equilíbrio, que tem como um dos diferenciais a sua excelente localização. Nós estamos a 100 metros de deputada de pessoa, num bairro que hoje em dia é muito valorizado e as empresas investem maciçamente aqui. É um bairro que tem toda uma infraestrutura para o morador. E o prédio oferece uma série de adereços, uma série de equipamentos que vêm a contribuir com a opção do cliente pela compra de uma unidade aqui. Esse prédio tem como um dos diferenciais a divisão dos apartamentos utilizando a tecnologia de gesso acartonado, o drywall, que vem a oferecer o mesmo conforto ambiental, oferece um espaço maior entre os ambientes dos apartamentos e proporciona ao cliente a opção de poder colocar os equipamentos, colocar os seus utensílios eletrodomésticos, desde que previamente informado. Não tem problema nenhum, oferece conforto ambiental, térmico, acústico, não tem problema nenhum. O nosso prédio tem 19 andares de apartamento tipo. Nós temos duas configurações, os apartamentos tipo 1 e 3, com 100 metros, e os apartamentos tipo 2, com 70 metros, salvo me engano. Nós temos ainda uma área de lazer completa, que é entregue e equipada. A construtora entrega todos os equipamentos nas suas devidas localizações. Nós temos salão de festa, salão de jogos, nós temos play-ground, nós temos uma cobertura, um salão de festas na cobertura, que dá uma visão completa para toda a área daqui de bairros de estados, de tambalzinho, de inspecionários, muito bonito, por sinal. E tudo dentro do maior bom gosto, com padrão de qualidade e equilíbrio. Sob o ponto de vista de transporte vertical dos moradores do prédio, esse prédio é composto por três elevadores, sendo dois sociais e um de serviço. Toda a área comum do prédio é alimentada por via gerador, na falta de energia. Se houver alguma falta de energia, nós temos a alimentação de todas as áreas comuns do prédio. Do ponto de vista de segurança, é um prédio que possui a guarita do zelador, ela é reservada, ela não tem acesso ao público, é tudo por intermédio de interfone, por sistema de câmeras. E a empresa ainda entrega o prédio com um sistema básico de segurança, mas que evita que uma pessoa venha adentrar ao recinto ou interior do prédio sem que seja detectado. Eu tenho a grata satisfação de poder dizer que a Equilíbrio vem paulativamente melhorando os produtos que vem entregando aos seus clientes. E a direção da empresa resolveu, inclusive, fazer um upgrade neste empreendimento, na troca do revestimento de cerâmica para o porcelanato, que é um acabamento mais nobre, mais fino, dá um visual, dá um retorno ao cliente muito melhor, principalmente sob o ponto de vista de satisfação. Estamos aqui na praça para conversar com Márcio Vasconcelos, diretor da Construtora Tropical, sobre o Tropical Atlantic Residência aqui no bairro de Intermares, um empreendimento que está em pleno vapor aqui em termos de construção. Explica todos os detalhes para o telespectador. Pois é, Romulo. Como você bem falou, o Tropical Atlantic Residência está situado aqui no bairro de Intermares. Eu considero que não só no bairro de Intermares, mas em uma excelente localização aqui em Intermares, de frente a uma praça enorme. O terreno fica em uma posição na Iscente Sul. A rua é pavimentada, saneada. O prédio tem uma tipologia de 10 pavimentos, ou seja, são duas unidades em cada pavimento, sendo elas de 3 quartos, 116 metros quadrados. São três suítes, sendo uma suíte master com varanda privativa e uma terceira suíte com banheiro reversível. Temos também varanda gourmet dentro do apartamento. Temos uma área de lazer na cobertura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.